Música Não se tregue não, ainda tem chão, respira Sei que faltará, mas de algum lugar a gente tira Não há mal que sempre dure, meu amor procure Apenas estar e não entrar na pira Respira, respira Não se renda não, vida sem razão, mentira Ande no pomar, que um dia em seu olhar morirá Toda chuva um dia passa, veja na vidraça O sol brilhar, sobre o ódio, a ira Respira, respira Nada terminou, nunca termina A sombra ilumina, a luz se apagou Nada terminou, nunca termina A sombra ilumina, a luz se apagou Não se renda não, vida sem razão, mentira Respira, respira Ande no pomar, que um dia em seu olhar morirá Toda chuva um dia passa, veja na vidraça O sol brilhar, sobre o ódio, a ira Respira, respira Respira, respira Nada terminou, nunca termina A sombra ilumina, a luz se apagou A sombra ilumina, a luz se apagou Esta é a feliz